Porque a pessoa que fica pagando de perfeita, a mulher que fica pagando de perfeita, de que ela é toda santinha, que não faz nada de errado, tem mentira aí. E desconfida a mulher que fica pagando muito de perfeita também. É aquela, inclusive essas são as piores. É aquela que você olha pra ela, se veste muito bem, recapada, o Instagram é direitinho, fala que faz tudo certo, que nunca teve nenhum relacionamento, né, que nunca foi rodadona, nada. Aí depois vem a surpresinha, né, lá na frente surge a surpresa. A pessoa, às vezes, tem um comportamento totalmente escroto, sendo infiel, sendo desleal. E aí o que eu falo? Os homens, vocês têm que aprender a fazer uma leitura de segunda camada. A leitura de segunda camada faz você descobrir quem é a pessoa, independente do que ela fala. Você chega pra uma mulher e fala assim, cara, você acredita que uma amiga minha, o cara traiu ela. Ela tava namorando o cara, o cara foi lá, traiu ela e tal. E ela foi lá, seis dias depois, sete dias depois, foi lá e ficou com o outro, deu o troco. O que você acha disso? Você acha que ela fez certo? Cara, se ela falar que acha que fez certo porque o cara mereceu, que o cara traiu ela primeiro, o primeiro vacilo que você der, que ela achar que você merece, ela vai vacilar contigo também. Ela vai retribuir. Então ela não tem esse caráter, ela não tem esse valor, entendeu? Porque uma pessoa de valor, ela vai ver o outro traindo, mas ela não vai trair igual. porque ela sabe que aquilo é errado. E aí E aí E aí O que é isso?